Olá gente, estou aqui na nossa cidade de Lapão Mostrar aqui pra vocês as principais ruas de Lapão Aqui o centro, centro comercial, várias lojas aqui Estarei mostrando pra vocês, ficar conhecendo aí a nossa cidade Você que mora em outras localidades, em outros estados Ou em outras cidades aqui de nossa Bahia, né? E aí é isso gente Vamos lá Estou chegando aqui na praça principal de nossa cidade O centro comercial, onde estão os bancos As maiores lojas que tem aqui em nossa cidade E aí você que está nos assistindo, deixa aquele joinha aí Você que ainda não é inscrito, se inscreva Compartilhe Ative o sininho das notificações Deixe também seu comentário, tenho o prazer de responder o comentário de você É com todo prazer que eu respondo o seu comentário aí Pode perguntar aí o que você achou da nossa cidade Então aí está aqui a praça principal Aí gente, deixa um abraço aí pra todos vocês que tem nos prestigiado Viu Todos que tem deixado seu comentário aí Eu agradeço Você que tem deixado seu joinha Você que tem inscrito no canal Continue acompanhando nosso trabalho aí Você que está chegando pela primeira vez Você que está chegando pela primeira vez Se inscreva aí Deixe seu joinha aí para fortalecer o canal Pois é com muito prazer que fazemos esses vídeos Para mostrar para todos vocês aí o nosso sertão baiano Em especial aqui a região de Irecê É uma região que é composta de 21 municípios Uma região agrícola Região do povo trabalhador Todo mundo tem sua forma de... Todo mundo tem sua forma de... Tem seu meio de trabalho para sobreviver Então aí eu estou deixando aí essas imagens registradas Para você ver aí Nosso sertão baiano, nossa região É isso aí gente Contém bem nossa cidade aí Cidade pequena mas... Bem organizada por aqui As pracinhas aqui... Boa Muito verde Muito cuidado aqui O pessoal valoriza não... Destrói Nesse horário aqui o sol muito quente Mas estou aqui fazendo esse vídeo para vocês Vou retornar ali a frente Vou retornar ali a frente Mostrar ali o outro lado Então essa é a nossa lapão E é isso aí gente Estou aqui retornando E é isso aí Irei sair aqui... Entrar aqui em outra rua Se a imagem ficar aí tremendo Vocês me desculpem porque eu cheguei numa... Uma rua aqui que é... Não é... Não é muito... Boa né... Tá trepida Vou andar devagar aqui pra... Vou andar devagar aqui pra... Aqui está o... Estádio... Estádio aqui de nossa cidade né... Aqui... Nessa rua aqui... Então é nossa cidade de Lapão... Mostrando aqui nossa cidade... Então mais uma vez eu deixo um abraço aí a todos vocês... E minha gratidão por vocês ter acompanhado nossos vídeos... Aqui... Estou aqui andando aqui... Esse muro é o estádio como eu falei aí... Aqui eu já estou fora do centro da cidade... Já cheguei aqui num... Bairro periférico... Mas isso é... Nossa Lapão... Cheguei aqui num terreno aqui... Que ainda... O povo ainda está construindo... Então é isso gente... Agradeço a você que tem ficado conosco até agora... Assistindo aí nosso vídeo... Mostrando nossa cidade aqui... Muito calor por aqui... Juazeiro aqui à frente... Muito... A sombra muito... Muito legal... E aqui eu vou parar aqui nessa sombra... Para mim... Despedir de todos vocês... Deixando aquele abraço... Deixando aquele carinho... Para todos vocês aí... Que tem acompanhado... Muito obrigado de todo o coração mesmo... E fique aí todos com Deus... E até o próximo vídeo... Tchau gente... Tchau... Tchau...